Olá, tudo bem com você? Eu sou Everton Amaranto e neste vídeo eu irei mostrar como você irá transformar a forma de desenvolver os seus projetos de interiores dentro do Revit. Eu gostaria de começar fazendo uma primeira pergunta. Você gostaria de desenvolver maquetes eletrônicas como esta, esta ou esta. Ou então desenvolver projetos executivos como este, este ou este. A minha intenção nos próximos minutos desse vídeo é te mostrar as principais técnicas que eu utilizo e todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 10 anos para desenvolver os meus projetos de interiores dentro do Revit. Além de ser um método que eu aplico no meu escritório, este método tem sido aplicado por centenas de profissionais espalhados por todo o Brasil e que fazem parte do curso Interiores com Revit. Os resultados do curso têm sido extremamente satisfatórios. Talvez você não me conheça, por isso deixe-me apresentar. Como eu já falei, eu sou Everton Amaranto, eu sou formado em Design de Interiores há 10 anos e nos últimos 9 anos eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes escritórios de arquitetura e claro também desenvolvendo projetos da minha autoria. Atualmente eu sou o criador do curso Interiores com Revit e tenho desenvolvido um trabalho de perto com os alunos que fazem parte do curso. Mas você deve estar se perguntando, Everton, por que eu devo usar o Revit para fazer os meus projetos de interiores? E é isso que eu vou te responder agora. Agora, atualmente os softwares mais utilizados por Designs Interiores são basicamente o SketchUp, o Promob, o 3D Max, o AutoCAD e alguns outros softwares que a gente conhece atualmente no mercado. E pode até ser que você esteja satisfeito com o uso desses softwares. Mas existe algo que eu chamo do drama do vai e vem. O que é isso? Imagina que você modelou o seu projeto no SketchUp, fez toda a iluminação, renderização, apresentou para o cliente e logo após isso você vai para onde? Para o AutoCAD, desenvolver todo o seu projeto executivo. Ou então você pode até usar alguns plugins que existem dentro do SketchUp e que permitem fazer alguns projetos executivos. Ou então você usa o Promob para desenvolver toda a parte de marcenaria. Ou então você faz com o Max toda a modelagem e renderização. Mas de novo você vai ter que voltar para o AutoCAD para fazer todos os projetos executivos. Esse é o tal do drama do vai e vem. E eu estou aqui exatamente para falar a respeito deste problema de usar vários softwares onde o processo de projeto é muito mais demorado, muito mais longo e algumas coisas com certeza podem se perder no meio do caminho. O Promob, no entanto, é um software voltado só para a marcenaria. E se você estiver assistindo esse vídeo e for marceneiro, sim, com certeza, ele é um dos melhores softwares para se trabalhar. Mas eu estou falando aqui para pessoas que trabalham com projetos executivos por completo. Desenvolvendo marcenaria, paginação de piso, pontos de iluminação, paginação de gesso, enfim, todo um universo. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Porque o Revit é um software completo para todos esses processos de projeto. E agora eu queria compartilhar com você um pouquinho do meu processo de projeto dentro do Revit. Basicamente funciona da seguinte forma. Eu vou ter uma primeira reunião com o cliente, onde eu vou apresentar uma planta baixa, onde já tenha toda a parte arquitetônica e um layout básico. Porque essa reunião é um briefing, onde o cliente vai me mostrar todas as intenções a respeito do projeto e aquilo que ele espera que o projeto tenha. E para isso é necessário fazer grandes modelagens dentro do Revit? É claro que não. Eu não vou perder tempo com isso no início. Eu simplesmente vou desenvolver o projeto arquitetônico e um layout muito simples que é possível fazer sem grandes processos de modelagem. Bom, depois disso eu vou ter a minha reunião com o cliente. Mostrar o layout, colher mais informações e ver aquilo que é a necessidade real do projeto. Passado esse processo, nós vamos partir para a parte de modelagem e renderização. Pois a partir desse momento eu já tenho o meu processo de projeto um pouco mais maduro. Eu já sei quais são os acabamentos, quais são os revestimentos que entrarão, os tecidos, as tramas. Enfim, eu tenho muita mais certeza daquilo que eu irei fazer e do que eu irei modelar. Então eu parto para o processo de modelagem, iluminação e renderização, como aquelas imagens que você viu no início do vídeo. E eu tenho mais uma vez um momento de reunião com o cliente, onde eu vou mostrar todo o projeto. E se aprovado o projeto, eu vou passar para a última etapa, que é a parte de projetos executivos. E você acabou de entender como que funciona todo esse processo. Primeiro, um layout básico. Depois, modelagem, renderização e iluminação. Aprovado pelo cliente, eu vou partir para todos os projetos executivos que estão dentro de um único software. E a partir dele eu vou ter projeto de marcenaria, paginação de forro, pontos de iluminação, paginação de revestimentos, paginação de piso, detalhamentos, enfim, o todo o universo de projetos de interiores feitos num único software. E você deve estar se perguntando, Everton, mas isso funciona? Bom, eu quero mostrar para você agora um caso real. De um cliente que eu chamo ele de um cliente vindo de Marte. Sabe por quê? Ele foi o meu único cliente em 10 anos que olhou o projeto e falou, eu quero igual. Porque os clientes que vieram depois são os terrestres mesmo, que vão pedir alterações de projeto. Eu quero mostrar para você como foi todo o processo de desenvolvimento desse projeto, dentro do Revit, desde a concepção do projeto até a obra. Confere aí. Esse projeto é um apartamento de aproximadamente 80 metros quadrados, ok? E eu fiz todos os projetos, sala, que está junto com a sala de jantar, cozinha, escritório e dormitório. Todo o projeto foi renderizado dentro do Revit, ok? Toda a marcenaria modelada no local e todo renderizado. Aqui você está vendo a sala de estar junto com o jantar, ok? Aqui uma imagem da cozinha. Aqui eu tenho uma imagem do quarto, do dormitório, ok? E aqui eu tenho uma imagem do escritório. Everton não teve nada, nada de outro software? Nada, gente. A única coisa é minha assinatura, que eu coloco num software de edição de imagem, ok? Mas, de restante, não teve nada que foi feito fora do Revit, certo? Bom, e depois disso, eu apresentei isso para o cliente, certo? Apresentei as imagens renderizadas e o cliente aprovou o projeto 100%. Não é sempre que isso acontece, mas, neste caso, o cliente não fez nenhuma alteração dentro do projeto. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E depois disso, lembra que eu falei para você que eu só renderizava e depois eu mandava para o AutoCAD? A partir deste momento aqui, eu não só renderizei, eu gerei todos os projetos executivos. E como você pode ver aqui, eu tenho uma prancha do executivo de marcenaria da sala, com todos os itens de detalhe, tudo colocado, ok? Detalhe da cava de marcenaria, detalhe de iluminação, friso de madeira que ia ter no painel, que percorre ali toda a parede da sala. E depois disso, ok? Esses projetos executivos foram enviados para os fornecedores, marceneiros, o pessoal da marmoraria, o pessoal do gesso, enfim. Olha, e daí aqui eu tenho outros projetos. Esse aqui é o projeto de marcenaria da cozinha. Você percebe? Eu já tinha todo o projeto feito e renderizado. O que eu precisei fazer agora? Cotar, inserir os textos, escrever algumas coisas que se referem à parte técnica. E o Revit tem tudo isso para te oferecer dentro do software. Eu não preciso usar outro software para me gerar todas essas vistas, todos esses projetos executivos. Aqui eu tenho o executivo de marcenaria do escritório, ok? Também com todas as informações, havia ali um trabalho que o pé da mesa seria inox, então eu mandei para um serralheiro com todas as medidas, com tudo aquilo que ele precisava saber. E eu garanto para você, foi muito tranquilo o processo de trabalho dentro desse projeto. E o que eu quero mostrar para você agora? Que não é só renderizar e fazer os projetos executivos. É entender que o projeto funciona na obra, certo? E aqui, por exemplo, eu quero mostrar para você, eu tenho uma vista aqui da sala, ok? Uma vista um pouco diferente da que eu te mostrei, mas assim, é uma vista renderizada. E aqui você pode ver que eu tenho um painel de madeira. No render não vai aparecer tão preciso alguns frisos que eu tenho no painel, porque você concorda comigo que não tem como colocar um MDF de fora a fora. Nós dividimos em placas, em painéis, né? E eu gerei o projeto executivo, mostrando, por exemplo, que havia aí uma divisão de mais ou menos 1,10m de largura, ok? E ia ter um friso de 1cm, e eu fiz o detalhe desse friso dentro do projeto executivo. E depois disso, eu quero mostrar para você o que? O projeto executado. Essa daqui é uma imagem real desse projeto implantado e já finalizado. O cliente ainda não fez a produção total do apartamento, mas toda a base já está pronta. Aqui eu tenho uma outra vista, e eu quero que você preste atenção nesse armário que está aí no fundo. Essas duas portas, uma é a da esquerda, dá para a cozinha, e a da direita é a porta de entrada do apartamento, ok? E eu tenho esse armário aí no fundo, tenho também aqui a mesa, ok? Que eu também modelei dentro do Revit, o tampo de vidro eu também cotei, a base, que são cubos de madeira também, foi tudo feito pela marcenaria. Aqui, olha, eu tenho o projeto executivo desse armário, certo? Toda a marcenaria, dizendo que tem prever uma iluminação embutida com fita de LED. E depois eu tenho aqui o projeto executado. E eu gostaria que você percebesse a semelhança, não é idêntico, é claro, a semelhança entre o 3D e a semelhança entre o projeto real. Por que disso? Porque eu tenho um fluxo de trabalho rápido e preciso. E lembra que eu falei que quando você pensa no projeto dentro do Revit modelando, e já depois gerando todos os projetos executivos, você pensa de uma forma global? É sobre isso que eu estou falando. Você percebe que aqui foi pensado em tudo antes, e o máximo de informações que eu forneci, deram suporte suficiente para que os fornecedores executassem o projeto da forma como eu queria. Aqui eu tenho uma outra vista, essa aqui é o render da cozinha, ok? E com esse render da cozinha, com o projeto todo feito dos armários, ele me gerou o projeto executivo aqui de marcenaria, ok? Com a descrição de tudo que era necessário dentro do projeto. E também me gerou uma vista onde eu mostrei a paginação do revestimento. Tem o revestimento ali só numa região, porque depois essa parte que você vê em branco, é a parte onde vai o armário superior. Este revestimento era um revestimento também de alto custo, Então nós precisávamos fazer a paginação de peça por peça, descobrir quantas peças nós usaríamos, porque concorda comigo que o cliente não quer gastar além do necessário. E eu também não quero que o cliente tenha esse gasto além. Então eu fiz a paginação para que o cliente soubesse quantas peças ele iria usar, tudo cotado para que quem fosse assentar essas peças, assentasse com o máximo de precisão, porque nós não poderíamos perder peças na obra. E depois disso, gente, olha o que eu tenho aqui, o projeto da cozinha executado. Igualzinho no 3D. Claro que na vista 3D a luz muda um pouquinho, enfim. Mas está perfeito e saiu exatamente do jeito que eu queria. Por quê? Eu fiz o projeto do granito, a marcenaria, o revestimento da cozinha, já defini todos os eletrodomésticos, estava tudo pronto. Você percebe que o trabalho flui de uma forma mais precisa. E aqui eu tenho algumas outras imagens da cozinha, ok? E por último, eu quero mostrar para você aqui a imagem do escritório, que eu tenho aqui todos os projetos executivos dele, como eu já mostrei para você essa prancha. E aqui a imagem do projeto executado. Eu tinha ali um nicho em azul e a mesa saía de dentro desse nicho, com esse pé inox. Gente, tudo feito dentro do Revit, mandado para o marceneiro, para o serralheiro, e tudo perfeitamente executado, ok? Será que você começou a entender agora qual é a importância de você trabalhar e pensar no projeto como um projeto único, onde eu tenho todas as informações acontecendo ao mesmo tempo? É por conta disso. E eu garanto para você que os seus resultados dentro de projetos vão ser incríveis. Bom, eu espero que você tenha entendido o porquê o processo de projeto dentro do Revit, até a obra, funciona. Mas você deve estar falando assim para mim, Everton, mas o Revit não tem famílias de decoração. É aí que você se engana. Bom, se você me dissesse isso há 9 anos atrás, quando eu comecei, eu poderia até te dizer, isso é uma grande verdade. Mas de 9 anos para cá, muita coisa evoluiu. E as grandes empresas de imobiliário estão preocupadas em desenvolver todas as suas bibliotecas de família para que sejam usadas dentro do Revit. Uma série de grandes empresas, como a Lumine, a Deca, a Philips, e empresas de imobiliário já têm essa preocupação, sem contar as principais peças ícones do design, que você encontra todas elas para serem usadas dentro do Revit. Fora isso, dentro do curso, eu ensino você como pegar um bloco de AutoCAD, transformar em bloco de Revit e usar em seus projetos. Então aquela história de que o Revit não tem tantos blocos para interiores ou famílias, como nós chamamos dentro do curso, não é mais uma realidade. E nós podemos resolver isso de uma maneira muito fácil e muito simples. Isso você aprende dentro do curso. Bom, você deve estar se perguntando, e por que você resolveu criar o curso Interiores com Revit? A resposta é muito simples. Para que você não passe pelos mesmos problemas que eu passei. para que você não tenha as mesmas dores que eu tive. Porque no começo não foi tão fácil. Assim como eu acabei de dizer a respeito das famílias, ou não havia tutoriais no YouTube que resolvessem os problemas de projetos de interiores, e eu fui sozinho tentando desbravar esse mundo que era pouco conhecido. E foi exatamente para que você não passe por esses mesmos problemas que eu resolvi criar o curso, para te ajudar nesse processo. E juntos, eu tenho certeza que nós poderemos alcançar resultados incríveis. E a sua forma de projetar dentro do escritório vai ter um fluxo de trabalho muito mais fluido do que é atualmente. Agora eu quero mostrar para você todo o conteúdo do curso e aquilo que nós iremos ver ao longo de todas as videoaulas. Confere aí. Bom, e o conteúdo do curso é exatamente este daqui. Na aula 01 nós teremos a apresentação do curso, aula 02 importando CAD, aula 03 criando paredes, aula 04 inserindo portas, aula 05 inserindo janelas, aula 06 criando piso, aula 07 dicas de família, aula 08 criando famílias e materiais, aula 09 e 10 modelagem no local, são divididos em dois vídeos. Na verdade, você vai ver que nós vamos tratar muito a respeito de modelagem no local. O projeto de interiores envolve muita marcenaria. Então, dessa forma, as aulas também têm uma atenção toda especial nesse assunto. Aula 11 aplicando os materiais que nós já criamos, a aula 12 e 13 é modelagem no local de novo, depois na aula 14 eu tenho a criação de um perfil, você vai entender como isso funciona dentro da aula, na verdade é o puxador que está sendo usado no armário da cozinha. Aula 15 modelagem no local 05, ok? Mais uma aula. Depois, aula 16 inserindo rodapé e sanca, aula 17 comando pintura, aula 18 criando forros, aula 19 inserindo luminárias, aula 20 configurando as luminárias, aula 21 truques de iluminação, eu vou te mostrar como eu deixo os meus renders com uma boa iluminação e para isso tem alguns truques que eu vou te ensinar. Aula 22 abertura de câmeras para fazer os renders, ok? Aula 23 inserindo decalque, aula 24 configurações de renderização e na verdade a 25 e a 26 vão também tratar de configurações de renderização e aula 27 dicas de projeto. Então eu tenho aí um total de 27 aulas distribuídas em 7 horas. E você vai falar assim para mim, Everton, é só isso? Esse é o conteúdo do curso? Não, não. Tem mais conteúdo ainda. Eu vou partir para uma segunda etapa. Essa primeira etapa que eu acabei de falar para você, ela parte para a modelagem, a iluminação, renderização, configuração de materiais e nessa segunda parte eu trato de projetos executivos. Claro que todo esse conteúdo é um curso só, ok? Quero deixar isso bem claro. Mas nós começamos de novo agora uma outra etapa. Aula 01, configuração de layout, ok? Na verdade, aula 01, 02, 03 e 04, nós vamos tratar a respeito de configurações de layout. Aula 05, o comando ambiente. Aula 06, duplicando vistas. Aula 07, 08 e 09, nós vamos tratar a respeito de cota. Como cotar, como configurar as cotas. Enfim, tem uma aula abordando a respeito desse assunto. Aula 10, comando linhas. Aula 11, comando texto. Aula 12, comando vistas. Aula 13, comando cortes. Aula 14, executivo de granito. Aula 15, executivo de marcenaria da cozinha. Aula 16, executivo de marcenaria da sala. Aula 17, executivo de marcenaria do dormitório. Aula 18, paginação de piso. Na verdade, a 19 e a 20 também vão tratar a respeito de paginação de piso. Como o assunto é um pouquinho mais extenso, é dividido em três aulas aí, ok? Aula 21, paginação de revestimento da cozinha. Aula 22, pontos de iluminação. A 23 e a 24 também vão tratar de pontos de iluminação. Aula 25, projeto executivo de gesso. Aula 26, 27 e 28, nós vamos tratar a respeito da montagem das pranchas, ok? E aula 29, impressão de projeto. Aí eu tenho um total de 29 aulas distribuídas em 5 horas e 30 minutos, ok? Então, todo esse conteúdo que eu falei para você faz parte de um curso só, ok? No entanto, ele foi distribuído de uma forma em que, primeiro, eu vou tratar sempre de um assunto, ok? Como eu falei para você, a modelagem, iluminação e renderização. E nessa segunda parte, eu estou tratando do assunto projeto executivo, ok? E eu também quero mostrar aqui para você quais são as pranchas que nós montamos dentro do curso, tá? Claro que tem todas essas aulas, mas existem algumas pranchas e como é o projeto. Então, eu vou te mostrar aqui quais são essas pranchas antes de partir para uma outra etapa que eu também quero falar para você. Bom, e antes mesmo de mostrar para você as pranchas, eu quero mostrar para você os renders que são feitos dentro do curso. Bom, esse é o projeto, ok? De uma sala de estar e jantar integrada. E aí você está vendo toda a iluminação, os materiais aplicados, mobiliário, decoração, enfim. São estas as imagens que você vai gerar dentro do curso, ok? E você pode fazer exatamente, como eu já comentei, o exercício do jeito que ele é proposto. Ou então, você fazer as alterações de acordo com aquilo que você acredita, ok? E aqui eu tenho já as pranchas, olha. Esse é o layout, ok? O layout que é desenvolvido dentro do projeto, que é uma sala de estar e jantar. O dormitório e mais a cozinha. Depois eu tenho aqui também a prancha, onde eu tenho o projeto executivo de marcenaria da cozinha, tá? É dessa forma que ele vai ficar no final. Aqui eu tenho o projeto de marcenaria da sala, ok? E também pegando aqui também a parte da sala de jantar, com todos os detalhes, as vistas, enfim. Aqui eu tenho o projeto de marcenaria do armário do dormitório. Você pode ver que eu tenho aqui duas elevações, uma mostrando vista externa do armário, outra vista interna já com as divisórias, detalhe da cava do armário, uma perspectiva explodida do armário. Tudo isso você vai ver dentro do curso. Aqui eu tenho a paginação de piso, já com legenda, quantitativos, configurado os retes e as cores que vão ficar nessa paginação. Aqui eu tenho o projeto executivo do granito da cozinha também, que é uma forma como você já pega aquela vista que você já tem do layout, duplica, gera marcenaria, duplica, gera o granito. Depois eu tenho aqui também os projetos dos pontos de iluminação, junto com a tabela das luminárias, aonde eu tenho a legenda dessas luminárias, a quantidade, tipo, modelo, enfim. Enfim, todas as informações mínimas para um bom projeto de luminotécnico, os pontos de iluminação, ok? E depois aqui também eu tenho o projeto com a planta de gesso, ok? Também mostrando como que vai ser esse gesso aplicado e também um corte que mostra o detalhe de uma sanca de gesso com uma iluminação embutida, o cortineiro, a tabica de 3 centímetros. Então são essas as pranchas que você vai montar. Na verdade, você vai desenvolver todo o projeto para chegar no resultado final dessas pranchas, ok? E você vai me perguntar, Everton, então é só esse o conteúdo do curso, ok? Eu vou voltar lá para o conteúdo para você ver rapidinho mais uma vez e eu quero te dar uma dica, na verdade, te dar um bônus. Voltei aqui, bom, eu tenho aqui o total de 27 aulas distribuídas em 7 horas, ok? Tenho mais 29 aulas distribuídas em mais 5 horas e 30 minutos, num total de 12 horas e 30 minutos, que vai gerar todos aqueles projetos que você acabou de ver, todas aquelas pranchas, ok? Everton, mas esse curso é para mim? Eu tenho certeza que sim. O curso foi desenvolvido de uma forma muito objetiva e clara para pessoas que até mesmo nunca usaram o Revit. Claro que para profissionais da arquitetura, pois nós não abordamos desenho técnico ou linguagem arquitetônica ou a linguagem dos projetos de interiores. Então, se você é um profissional da área da construção civil, seja de arquitetura, interiores, engenharia, enfim, esse curso sim é para você. Para finalizar, eu espero ter te ajudado e esclarecido todas as dúvidas que você teve a respeito do uso do Revit para projetos de interiores. E eu tenho certeza que juntos, eu e você, iremos transformar a sua forma de projetar e o fluxo de projeto dentro do seu escritório. Agora basta você fazer a sua inscrição e eu espero você no curso. Um abraço e até mais!